Oi gente, oi gente linda, bom dia, bom dia gente, boa tarde, uma excelentíssima noite a todos vocês aí que está do outro lado aí da telinha acompanhando a Loura Praiana, casal praiano, gente, só um pouquinho, deixa eu somente desligar esse ar-condicionado aqui que ele faz um pouquinho de barulho, só um pouquinho, gente, seja muito bem-vindo, bom dia gente linda, juntamente com o Fred, olha o Fred, né Fred, vamos falar um bom dia, pessoal que está lá assistindo a gente, nos acompanhando, gente, uma tarde maravilhosa e a Loura Praiana estão em casa, né, arrumei aqui o meu quarto, arrumei o meu quarto e o Fred está aqui comigo Oi Fred, oi bebê, gente, eu quero falar pra vocês que chegou, é, chegou, chegou sim, gente, olha, lindas, eu já vi, claro, né, você pode observar, claro, né gente, ó aqui é a minha maleta, antes de eu falar dessa daqui, eu quero falar da minha maleta que eu estou simplesmente apaixonada pela minha maleta de maquiagem, já me maquiei, como vocês podem observar, olha, gente eu achei maravilhosa esse kit aqui de maquiagem, é uma maleta, tá gente, ela vem com muitas coisinhas bacanas, batom tem isso aqui, ó, maravilhoso pra gente, nossa, gente, essa base aqui é maravilhosa, muito boa, realmente e a maleta então, né, olha que chique, gente, é, meninas, realmente vale a pena, comprei pelo Mercado Livre, tá vem até uma florzinha de brinde, cheirosa cozinal, olha esse pó aqui, gente, olha isso daqui, ó, vem também olha esse pó, esse pó, gente, isso daqui é banana, olha isso daqui, ó, deixa eu abrir pra você, o cheiro é maravilhoso, muito cheiroso ó, maravilhoso, gente, estou apaixonada pela minha maleta de maquiagem, tá claro que eu já abri, né, já até me maquiei, olha isso daqui, gente, olha essa sombra olha esse daqui, olha essa daqui também, as cores são primavera, verão, e esse daqui, claro, é pra você, né, você sabe, né, meninas, que estou falando, né, ou, isso aqui só foi um negocinho que prendia, mas depois, claro, que eu vou abrir, né, então, vai ter nem importância, né, porque eu vou estar, ó, já que caiu, vamos abrir aqui tem que cair nesse negocinho aqui, ó, tá, mas é porque é pra abrir aqui, ó, olha que lindo, gente, e a cor realmente, a cor que a Brana Angélica gosta, a Loura Praiana, olha, gente, olha isso daqui aqui, vou pegar bem pertinho de vocês, ó, maravilhosa, já me maquiei, vocês podem observar, tá, então, estou muito feliz com a minha maleta, né, de maquiagem, eu tenho uma rosinha aqui, e agora na cor prata, tá e, claro, eu mostrei pra vocês também essa daqui, é pra você passar, nossa, gente, olha, maravilhosa, aqui está a minha maleta, claro, e também tem o meu kitzinho de chocolate, olha essa blusinha, gente, deixa, ó, anjo, anjo, e esse aqui é um chocolate, e, claro, parece o Fred, olha que coisinha mais gostosinha, olha que coisinha mais linda, gente, é o Fredzinho, tá, gente, então que eu estou mostrando aqui os meus lindos presentes, e é claro que agora eu estarei parte 2, o que que a Loura Praiana mostrou pra vocês, vocês, hein, ah, meninas, claro, né, ah, isso daqui é maravilhoso, ó, o que que é isso daqui, gente, ah, camisola, na cor azul e na cor vermelha, e é claro que tem na cor rosa, é porque eu já estava assim, aqui, ó. Eu já estava experimentando, tá bom? Então, parte 2, a loira praiana e as suas lindas camisões. Olha essa daqui, meninas. Olha que coisinha linda. Essa aqui é a parte da frente, essa aqui é a de trás e vem com a calcinha também. Vem! Claro que eu vou estar experimentando e mostrando pra vocês, tá bom? E vou falar o valor também de cada camisola que a loira praiana, a loira praiana pagou nessas lindas camisolas, tá bom? Vou estar falando claro, no meu corpo, experimentando e falando o valor a loira praiana, casal praiano, da Ana Angélica, aqui no YouTube. Vamos agora pra parte 2 e vou falar o valor. Rosa, azul, azul e vermelho. Vamos agora experimentar. Gostaram? Fui!